Oi, crianças, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero explicar como que a gente vai desenvolver a nossa atividade avaliativa especial de inglês, tá? Bom, quem está com atividade aí acompanha comigo. O primeiro exercício, nós vamos colocar o nome em inglês nas figuras abaixo. Então, tem três figuras, cada uma delas tem um nome em inglês. Então, nós vamos colocar aqui bem bonitinho o nome dessa figura, tá bom? Quem quiser pintar para ficar bonito, pode pintar também. O segundo exercício diz assim, de acordo com o que aprendemos sobre os adjetivos possessivos his e her, escreva as frases abaixo em inglês. Então, eu tenho frases aqui e nós precisamos passar essas frases para o inglês utilizando um dos adjetivos possessivos. Então, você tem que prestar bastante atenção a quem você está se referindo, tá? Já no exercício 3, ele diz assim, observe os objetos dos personagens abaixo e indique dentro dos parênteses se as frases são verdadeiras, V ou falsas, F. Então, você vai observar o que cada personagem tem, tá? A menina e o menino. Aqui embaixo, você vai ler a frase e vai dizer se essa frase é verdadeira ou falsa. Esse exercício também trabalha com os adjetivos possessivos de feminino e masculino. Então, você tem que prestar bastante atenção. Então, aonde for verdadeiro, você vai colocar a letra V. Aonde for falso, você vai colocar a letra F. No quarto exercício, nós vamos utilizar um dos verbos to be para completar a frase. Então, você tem que prestar bastante atenção no pronome que você está se referindo para utilizar o verbo to be correto. No exercício 5, diz assim, faça um desenho para representar cada um dos pronomes abaixo. Então, eu tenho dois pronomes aqui. Eu preciso fazer um desenho para cada ou se representando. Então, eu vou ler esse pronome e vou fazer um desenho para representar ele. Se esse pronome estiver falando de feminino, masculino, se está falando de plural, singular, você tem que prestar bastante atenção aqui em qual é o personagem e o objeto dele, tá bom? Então, eu vou fazer isso também, tá? Já o último exercício diz assim, utilize o caso possessivo aposta Fiesse para indicar a posse dos personagens. Eu expliquei para vocês como que a gente indica a posse de um personagem, como que eu vou dizer que aquele personagem tem um objeto, utilizando aposta Fiesse. Então, você tem que prestar bastante atenção aqui em qual é o personagem e o objeto dele, tá bom? Qualquer dúvida, pode me mandar lá pelo WhatsApp que eu ajudo vocês.